Hoje, o Atlético é um dos principais times do futebol brasileiro, isso não tem dúvida, eu acho que um dos termômetros para medir o protagonismo do clube em relação aos outros clubes acaba sendo as frentes, as competições que o Atlético ainda disputa, sabe? Junto com o Palmeiras, junto com o Corinthians, junto com outros clubes, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, a gente vê o Atlético em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, em Copa Libertadores. O que tem um efeito positivo, obviamente, você quer estar sempre disputando e sempre sonhando com conquistas nessas principais competições, e o Atlético vem conseguindo trazer conquistas relevantes mais do que vários outros clubes que têm até um prestígio nacional maior, mas não vem conseguindo repetir o sucesso esportivo que o Atlético vem tendo, mas também existe um contraponto, né? A temporada fica pesada, a temporada fica desgastante, e é um dos grandes motivos do Atlético ter investido o suficiente para se formar um elenco. Nesse jogo contra o Fortaleza, algumas situações aconteceram, desfalques, viagem desgastante, e muito se questionou o fato do Atlético não ter jogado. Assim, eu acho que a gente precisa conversar seriamente sobre o Campeonato Brasileiro, porque não adianta o clube querer fazer um Campeonato Brasileiro melhor, e existe esse discurso vindo da diretoria de futebol do Atlético desde a temporada passada, eu lembro muito bem daquela entrada ao vivo da Nádia Mawad, onde ela fala que o Petralha iria reforçar a equipe para fazer um Campeonato Brasileiro de protagonismo, e cara, quando você está no quinto lugar, em um quarto do Campeonato Brasileiro, o seu Campeonato Brasileiro é sim de protagonismo, então acho que isso aí, nesse ponto, o Atlético vem conseguindo atender essa demanda, sabe? Mas falta muita competição, e a gente está aqui para debater, será que o Atlético está pronto para disputar um Campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro, é um Campeonato que precisa de tanta constância, precisa de tanto ritmo ao longo da competição, e não é uma competição curta, muito pelo contrário, são 38 rodadas, beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os amigos, manda para os amigos e pergunta, será que vocês estão prontos para o processo que é conquistar um Campeonato Brasileiro? Porque muita gente acha que o Campeonato Brasileiro é simplesmente um fato, Pã, aconteceu, sabe? O time foi lá e foi Campeonato Brasileiro? Não, cara, depende de muita paciência, depende de muita estabilidade ao longo da competição, jogos como o jogo foi contra o Fortaleza, vão acontecer mais vezes, e vai ser tão importante quanto algumas vitórias ao longo da competição, assim, em algum momento você vai estar um ponto na frente do seu adversário, e você vai lembrar, caramba, aquele jogo contra o Fortaleza, e ele foi muito relevante, sabe? Mandar um salve também para os nossos patrocinadores, KTO, muito obrigado pela parceria, KTO, seguimos juntos com o nosso código 3 pontos, que dá para você, você aí, mais 20% de bônus depois do primeiro depósito, Evolução Pisos e United Gym. Seguinte, rapaziada, vamos lá, vamos trocar uma ideia, e eu não vou falar especificamente do Campeonato Brasileiro, acho que eu vou falar de todas as ligas de pontos corridos, né? Porque depois de ser eliminado no último minuto, basicamente, da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o Manchester City de Pepe Guardiola, que é um time de um investimento absurdo, que é um time que tem os principais jogadores do mundo, assim, eles, obviamente, lamentaram a eliminação da maneira que foi, mas fizeram de imediato um contraponto. A gente foi eliminado da Liga dos Campeões, mas a gente está na frente, e acabou sendo campeão, para eles, um campeonato mais difícil, que era a Premier League. Se a gente trazer para a realidade do futebol brasileiro, tanto o Abel Ferreira quanto o Piqueires, nesses últimos jogos aí do Palmeiras, falaram o quanto é difícil jogar o Campeonato Brasileiro. E assim, o Campeonato Brasileiro, para mim, é mais difícil que a Libertadores. A Libertadores, existem vários fatores para uma conquista, óbvio, você vai ter confrontos diretos ali, mas se você tiver um técnico estrategista, por exemplo, como é o caso do Abel, ele consegue traçar um plano para aquele confronto específico, para aqueles dois jogos, para aqueles 180 minutos, e você pode passar, sabe? A questão é, o que é mais fácil? Reflete aqui comigo. Você traçar um plano para enfrentar um time específico em 180 minutos, ou você traçar um plano para manter a sua equipe bem fisicamente, sem desfalque, competindo da mesma maneira em todos os jogos, em 38 rodadas. Ou pelo menos numa sequência que você vai viajar de Curitiba para Caxias do Sul, de Caxias do Sul para Curitiba, de Curitiba para Fortaleza, de Fortaleza para Curitiba, sabe? Olha essa sequência de viagem que o Atlético pegou. Existem fatores, extracampo, que influenciam no campo, que transformam o Campeonato Brasileiro em um campeonato muito difícil. E você ter constância, cara, é foda. Eu estou lendo o livro da Abel Ferreira, acho para mim um gênio, assim, da bola. E ele estava falando, cara, que chega um momento que o próprio grupo entende que ele não vai competir da mesma maneira no Campeonato Brasileiro e nas Copas, e o ritmo abaixa. Então, assim, você precisa ter um poder de mobilização, um poder de gestão de grupo altíssimo para manter esses caras capazes de correr por 38 rodadas. Porque o Campeonato Brasileiro, óbvio, você pode ser campeão antes e você, sei lá, tem que disputar 34. Mas ele não tem esse respiro, ele não tem essa folga de semanas. Você precisa estar com a setinha virada para cima em todas as rodadas, sabe? E o Atlético, assim, desde que o Filipão chegou, tem um aproveitamento de mais de 70%. E eu vou contar uma história para vocês. Um aproveitamento de mais de 70% é um aproveitamento de campeão, sabe? Então, por que a gente está debatendo isso? Porque eu acho que muita gente desvaloriza o Campeonato Brasileiro pelas camisas que hoje estão na Série A. Eu acho que rola até uma certa soberba. Ah, Cuiabá. Ah, Juventude. Ah, Fortaleza. Ah, Ceará. Primeiro de tudo, o torcedor da Atlético é um dos torcedores que mais se incomoda com o soberba das torcidas adversárias. E eu acho que isso precisa ser lembrado. Então, não vamos cometer esse mesmo erro. E, cara, eu acho que o Campeonato Brasileiro está cada vez mais forte, sabe? Porque para um Ceará se manter competitivo, indo para competições internacionais, para um Fortaleza se manter indo para Libertadores, para um Cuiabá se manter na Série A, precisa muito mais do que um Vasco, do que um Botafogo, do que um Cruzeiro, do que um Grêmio para se manter na Série A. Porque esses times, eles têm uma torcida enorme. Esses times, eles têm, querendo ou não, uma relevância nos bastidores. Esses times, eles têm uma história toda ali na competição. Então, tem jogadores, querendo ou não, mais cascudos, que estão acostumados a jogar na competição. Cara, imagina. Existe um clube de Cuiabá indo para, sei lá, a sua segunda e terceira edição de Série A. Então, esses clubes, eles têm um mérito muito grande, sabe? Hoje, não existe jogo de segurança no Campeonato Brasileiro. A gente acabou de enfrentar o Lanterna em um time de zona de abaixamento e viu como foi difícil. E não foi só difícil para o Atlético, para vocês considerarem. Ah, mas foi demérito do clube. A questão não é essa, sabe? É difícil para São Paulo, é difícil para Flamengo, é difícil para quem for enfrentar esses times. Porque, primeiro de tudo, hoje, você tem nesses times um setor defensivo muito forte. Então, para o time que vai ficar com a bola, é um perigo. E, cara, assim, você tem trabalhos ótimos. O trabalho do Voivoda no Fortaleza é um trabalho de um nível altíssimo. Então, assim, a maneira como o Atlético está disputando o campeonato, eu acho que ele faz a torcida do Atlético ter alguma expectativa a mais com o Campeonato Brasileiro. Isso está certíssimo. Mas ter uma expectativa a mais com o Campeonato Brasileiro não significa se tornar um time invencível. Ter uma expectativa a mais com o Campeonato Brasileiro é a cada 10 pontos você somar... a cada 12 pontos você somar 7 pontos. Eu acho que é um bom aproveitamento ali. uma derrota e empate e duas vitórias. Se você conseguir fazendo pequenas metas, terminar o primeiro turno com 30 e poucos pontos, maneiro, cara. Você já está dando um passo numa competição que é muito difícil. E, assim, o Goiás vem fazendo jogos duríssimos. O Havaí vem fazendo jogos duríssimos. O Flamengo vem fazendo jogos mais frágeis. Então, assim, não é a camisa, não é o que está no papel. É o que está em campo que vai definir. Isso é muito interessante. Assim, eu acho que isso precisa ser... Eu acho que isso precisa ser valorizado como um todo, sabe? O torcedor do Atlético tem que ter essa consciência que a gente está disputando um campeonato muito pesado. E o Filipão, ele deixa muito claro isso, né? Os times são muito parelhos, assim. São nos detalhes que os jogos são resolvidos, né? As individualidades. Contra o Fortaleza, a gente teve um coletivo forte. As individualidades não apareceram tanto. Mas mesmo assim a gente pontuou. Mesmo assim a gente conseguiu... Mesmo assim a gente conseguiu um ponto interessante. Então, assim, me empolga o Campeonato Brasileiro. Porque você vai precisar fazer uma boa gestão de grupo, contar com todo mundo. Ontem entrou um Pedrinho. Cara, que irado que entrou o Pedrinho. Para mim tem que entrar mais, tem que utilizar mais, tem que utilizar mais um Vitor Bueno, tem que utilizar mais um Brian, mais um Cirino. Tem que contar com todo o seu elenco. Porque se você não contar com todo o seu elenco, você vai ver mais jogos do Tênis abaixo fisicamente. Você vai ver mais jogos que o Pablo vai estar suspenso. Você vai ver mais jogos que, assim, você vai precisar contar com esses caras e esses caras não vão estar preparados. Então, a gestão de elenco é fundamental no Brasileirão, assim como um todo, sabe? Eu estou curioso para saber como vai ser a briga do Atlético ao longo de toda a competição. Acho que o Filipão é um cara que motiva, que mobiliza, que traz o grupo para ele ao ponto de fazer todo mundo se sentir animado com a competição. Afinal de contas, acho que a torcida do Atlético vai ter que abraçar. Espero muito um público legal contra o Corinthians. Cara, vou ser bem sincero com vocês. Espero muito, acho que tem que acontecer. Forte abraço, é nóis! Tchau!